É uma atleta que era pra ser o grande nome dos Jogos da Juventude de 2014 e se machucou. É uma atleta que era pra ser o grande nome do Mundial de 2015 pelo Brasil e se machucou. Se machucou no Mundial de 2017, se machucou no Mundial de 2019, competiu a Rio 2016 machucada, competiu no Mundial de 2018 voltando de lesão, podendo se apresentar só nas assimétricas. A gente sabia do potencial dela por uma ou outra competição que ela fazia, mas a gente não via isso em grandes competições porque ela não ia pras grandes competições. E aí ela foi pra Olimpíada, conseguiu e conseguiu isso sem ter ainda a paixão dos hábitos. A ginástica é um esporte subjetivo, então a gente é mais fácil de ver no nado sincronizado em outros esportes tão subjetivos quanto. Quem tá no topo vai receber nota alta mesmo se não fizer a melhor apresentação. É preciso ser derrubado de lá pelo juiz. E a Hebeca chegou nesse ponto. Então ela é ótima e ela tem hoje em dia a boa vontade dos árbitros que ela não tinha na Olimpíada. Hoje se a gente assiste as provas da Olimpíada, a gente fala, eu acho que ela tinha que ter sido ouro no individual geral e ela não foi porque a nota de assimétrica dela foi baixa. E aí no Mundial ela chegou e mostrou uma outra, ela se mostrou ainda melhor. Ela se mostrou a melhor do mundo, uma das melhores do mundo nas assimétricas. Ela teve a melhor nota das eliminatórias e aí chegou na final e ela errou. Mesmo assim ela foi prata. Ainda assim ela continuou na frente das outras. E aí no salto, hoje ela é com muita folga a melhor do mundo. E ela mostrou isso vencendo a prova com meio ponto. Na trave, que não é, aí sim, aí é a pior prova dela. Na pior prova dela, num Mundial esvaziado, ela conseguiu vaga na final. E aí na final ela errou. E mesmo se não errasse, provavelmente também não ficaria no pódio. E aí a outra grande prova dela, uma prova onde a gente se encantou com o que ela fez já no PAN e depois na Olimpíada, que é o solo, ela optou, ela e a Comissão Técnica optaram por ela não competir. Por conta desse histórico de lesão. Ela já teve três lesões no joelho, os saltos acrobáticos mais difíceis do solo, eles machucam. Ela estava com um pouco de dor e eles falaram, é melhor ela não competir. E aí ela não competindo, ela não ganhou uma medalha que ela provavelmente ganharia se ela apresentasse a série que ela está acostumada. E também deixou de ganhar o individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos. E aí seria a soma da campeã do salto, de uma provável medalhista do solo, de uma medalhista de prata nas assimétricas e de uma atleta que foi sétima colocada na trave. Ou seja, é a soma que faz uma grande ginasta. E no momento em que a gente acha, a gente não tem certeza do futuro da Simone Biles, se a Simone Biles vai continuar na ginástica, a Rebeca se coloca como futura protagonista. Se não tiver a Biles, a grande protagonista desse ciclo inteira, e hoje ela está inteira, é a Rebeca. É isso que eu ia perguntar para você, com a questão da Simone Biles, que talvez não volte a competir e tal, se a Rebeca vai ser a grande figura da ginástica nos próximos tempos. E interessante isso que você falou sobre a questão da arbitragem, né? Diferentemente de outros esportes, quando o time ou tal está lá em cima, é mais cobrado e tal. No caso dela, claro que ela vai ser cobrada, mas ela vai ter a simpatia da arbitragem. Você esperava um desempenho dela, depois da Olimpíada, tão bom assim? Ou você imaginava que pudesse ser uma coisa extra, anormal que aconteceu na Olimpíada? Você esperava que pudesse ser, que ela continuasse nessa pegada? Esperava. Eu sou uma das poucas pessoas que acreditava muito na Rebeca. Eu fui para a Olimpíada falando, nas conversas internas que a gente tinha, que eu achava que a Rebeca ia ser o grande nome da Olimpíada pelo Brasil. Achei que ela não fosse ser tão grande, porque eu achei que ia ter bairro. Todo mundo achou que ia ter bairro, não teve. E a Rebeca é isso. O que talvez tenha sido uma... Ela não pudesse não ter ido tão bem no Mundial, seria porque ela talvez não fosse ao Mundial. Desde 1996, o Mundial não acontece no ano olímpico. Não era para ter tido esse Mundial. Ele só existiu porque o presidente da Federação Internacional de Ginástica é do Japão. O Japão, o país do Japão, está empenhado na reeleição dele. Então, as embaixadas do Japão estão trabalhando pela eleição dele. O governo está trabalhando. É considerado uma decisão estratégica do país. E aí, o Mundial foi mantido. E os grandes países não mandaram seus melhores atletas. Era um Mundial para testar nomes. Os Estados Unidos não mandaram seus principais atletas. A China, a França acho que nem foi. A Bélgica não mandou. O Japão, no caso, mandou, porque era o dono da casa, mas é a Grã-Bretanha. E o normal seria a Rebeca não ir. Porque a Rebeca não tem que ficar disputando essas pequenas competições porque o corpo dela é mais frágil. Já se mostrou frágil. E ela foi. Uma vez que ela foi, a gente esperava, na verdade, até mais. Eu achei que ela ia ganhar duas medalhas de ouro. Não é uma cobrança. Nossa, não ganhou, não é grandes coisas. Não é isso. É que hoje ela é a protagonista. Hoje ela é a menina que entra na competição. A gente espera, a gente, um público da ginástica, não só a imprensa, a torcida brasileira. A gente espera que ela que dê o espetáculo. Porque a Rebeca, a gente fala muito da Bios. A Rebeca é tecnicamente melhor que a Bios. Os saltos da Rebeca, eles são melhores que da Bios. As notas que a Rebeca recebe de execução são melhores que da Bios. Em todos os aparelhos. A diferença é que a Bios tem uma enorme explosão. E ela consegue, por isso, fazer saltos que tem... A nota de uma prova de ginástica é composta pela nota de execução e a nota de partida. As notas de partida da Bios são muito altas porque ela consegue fazer movimentos que ela só faz porque ela tem uma explosão absurda. E aí ela consegue colocar esses elementos que ela não faz tão direito. O pé vai errado, a mão vai errado. Mas ela é melhor. E aí hoje a gente começa a discutir. Talvez a Rebeca compita com a Bios. Talvez ela se mostre melhor que a Bios. Talvez ela não tenha essa oportunidade. Tomara a gente veja isso. Seria no Mundial no ano que vem. Que é o Mundial para a Olímpia. Se a Bios entrar, ela vai para a Olimpíada. Se não entrar, provavelmente ela vai ficar fora. Uau.